Música Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje você vai aprender como colocar o Google como buscador padrão do seu navegador Chrome Então, às vezes, quando a gente instala um navegador no computador, às vezes ele vem com um buscador diferente Por exemplo, Yahoo, o Bing Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo para você trocar o seu buscador padrão No computador e no celular também Eu vou primeiro mostrar para vocês pelo computador e em seguida no celular Mas as duas formas são bem simples, tá? Você não vai ter erro em nenhuma delas Então a gente vai entrar aqui no navegador, ó O meu você percebe que quando eu abro uma aba ele já me abre aqui a busca do Bing, né? Então se eu fizer qualquer busca aqui, ele não vai buscar no Google Ele busca no Bing, que é a busca da Microsoft Então como é que eu vou trocar isso aqui para a busca do Google? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos na lateral E em seguida eu vou clicar aqui na opção configurações Para a gente fazer alteração nas configurações do navegador Então, clicou, ele vai redirecionar a gente aqui para essa página, né? Vai ter o seu e-mail Personalize o seu perfil para você trocar cores e etc E aqui na lateral, ó, a gente tem algumas categorias Aparência, privacidade e segurança para ver as senhas E a gente tem aqui, ó, mecanismo de pesquisa com ícone de busca Vamos clicar nesse mecanismo E aqui, ó, o mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço é o Bing Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar em cima e selecionar Google Ou a opção que você queira, tá? Então Google, posso fechar isso aqui agora E fecha essas abas aqui, ó E quando eu volto para a aba anterior Ele já trocou para a pesquisa do Google Então, se eu abrir qualquer aba aqui Ele vai abrir já com a busca do Google no navegador No computador é isso que você vai fazer Eu vou te mostrar agora como que você faz no celular No celular, você vai fazer o seguinte passo a passo Vai entrar no navegador também, do mesmo jeito E ele já abre aqui uma busca do zero, né? Se eu vier aqui na busca, você percebe que aqui no cantinho, ó Ele tá a busca do Yahoo Então se eu coloco aqui, ó Qualquer coisa que eu quiser buscar Tá buscando em outro buscador Não é isso que eu quero Eu quero o Google Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos Em seguida, configurações Agora, mecanismo de pesquisa Você percebe aqui que tá Yahoo Vamos clicar em cima e vamos selecionar Google Que é o Google.com Clicou, pode voltar, pode sair agora dessa página Ó, vamos abrir aqui, ó Vamos fazer outra busca Você percebe que aqui no cantinho já trocou para o ícone do Google E estamos buscando agora no Google, tá? Então, o procedimento que você vai fazer é esse Galera, quem tiver aí qualquer dúvida Pode colocar nos comentários E quem gostou desse vídeo Já deixa o seu like A sua inscrição no canal também E não se esqueçam de ativar o sininho Para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal Por hoje é só E até o próximo vídeo Tchau, tchau